Música 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 ui Regulagem corda por corda ali Música 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 E aí, Fabiano, como que é o som da violão aí, Fabiano? Corresponde a expectativa lá que você tava. Fala aí, pô. Muito bom, vou falar uma ideia da... É o que você tava esperando, né? Mas o que é, mano? É, mais do que eu esperava. É, é mesmo? Quem quiser comprar esse violão, só entra no site, hein? www.emersonbrasamusic.com.br Beleza, beleza, Fabiano? Tira o seu zinho aí. Tira o seu zinho aí, Fabiano. É isso aí, galera.